Starfield é provavelmente o jogo mais importante do Xbox desde Gears of War, uma franquia nova, de peso e que tem como objetivo fazer os jogadores entrarem de cabeça dentro do ecossistema Xbox. Com uma promessa de viagens espaciais e uma aventura com a assinatura da Bethesda Game Studios, será que o jogo consegue entregar todo o hype gerado em cima dele e provar que vale a pena? Eu sou o Eric do Critical Hits e essa é a nossa análise de Starfield. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar os seus comentários aí. Vamos começar? Porque a análise é bem longa, tá legal? Em Starfield você controla um minerador espacial criado por você mesmo e que no primeiro dia de trabalho acaba dando de cara com um artefato incrustado dentro de uma rocha e que lhe proporciona uma visão do cosmos, juntamente com uma música. Logo após isso acontecer, você é recrutado pela Constelação, uma organização que está reunindo e estudando mais sobre esses artefatos, que são extremamente avançados e que certamente não foram desenvolvidos pela humanidade, para partir numa jornada pela galáxia, em busca de mais artefatos como estes e também para conhecer mais sobre eles. Aqui, a cada missão inicial dessa busca, você acaba interagindo com um dos membros da organização. Como Sam, Mateo, Walter, Andreja, Sarah e, depois de mais ou menos 6 horas de campanha, você é mais ou menos que solto para escolher com quem você continua a sua aventura principal do jogo. Essas missões iniciais são interessantes e algumas são bem divertidas, mas na maioria dos casos, nada grandioso realmente acontece. O jogo acaba fazendo um trabalho bem ruim em manter o interesse do jogador em continuar com a main quest. O que são os artefatos demora uma eternidade para você descobrir. Quem os criou também demora. Por que você tem que reuni-los? Você só descobre isso quase no final do jogo. Perguntas que você pode até se fazer sobre o mundo de Starfield não são muito bem exploradas na main quest do jogo. E quando ele resolve trabalhá-las, a explicação é dada muito rapidamente, ao invés de algo que realmente estimule a curiosidade do jogador pelo universo do jogo. Durante as missões em que você é obrigatoriamente acompanhado por um companheiro ou outro, você tem apenas uma pequena introdução sobre o motivo deles estarem na constelação. E o que mais eles querem além de participar desse grupo? Se você quiser saber mais sobre eles, você precisará ter esse companheiro com você, fazer mais algumas missões para ele ou ela ir se abrindo com você, e aí sim ir liberando pelo menos uma missão dedicada a cada um deles. Depois que o jogo te solta para ficar mais livre na main quest de Starfield, o jogo acaba entrando num loop que acaba cansando, com missões repetitivas e algumas barreiras artificiais para te obrigar a jogar o conteúdo opcional do jogo, para você conseguir retornar para a quest principal e aí sim terminá-la, principalmente na forma da falta de dinheiro e na falta de uma nave espacial mais bem equipada para fazer as viagens necessárias das duas missões finais do jogo. É exatamente nesse momento em que o seu personagem desperta os poderes que os artefatos lhe conferem. E que numa analogia aos jogos da Bethesda mesmo, seria quando você começa a aprender os Shouts em Skyrim. Mas diferente deste, eu levei mais de 6 horas até chegar nesse ponto. Inicialmente, você tem apenas o poder de alterar a gravidade no seu entorno, mas conforme você parte em direção a mais templos destes, o seu personagem vai aprendendo novos poderes. Esses poderes em si envolvem coisas como manipulação da gravidade, dash, reanimação de inimigos mortos e assim por diante. Para ser sincero, eu esperava poderes mais criativos. E novamente, comparando com jogos da própria Bethesda, os poderes de Deathloop, por exemplo, acabam sendo muito mais interessantes e divertidos de se usar do que os de Starfield. E necessários também. Já que eu praticamente não usei nenhuma habilidade do começo ao final da campanha principal. Aqui ainda vale o registro de que a missão para obter um novo poder é sempre a mesma. Você obtém a localização de um templo, viaja até o planeta dele, analisa a anomalia com seu scanner e vai em direção ao templo. Entra nele, toca em algumas anomalias no cenário, desbloqueia o poder novo e depois desse poder ser desbloqueado, você mata um inimigo que vai te atacar logo em seguida. Todas as sequências destes templos são iguais. E esse processo fica velho rapidamente. Ainda mais se você guardar diversos templos deste para fazer em sequência para obter as novas habilidades. Ainda sobre a campanha de Starfield, ao completá-la, a sensação que eu tive foi de exaustão. Não exatamente por causa da campanha em si, mas por causa da forma como o jogo funciona. E é sobre isso que vamos falar em seguida. Antes disso, vale ressaltar que o jogo abre a possibilidade de um New Game Plus, onde você pode reaproveitar toda a experiência novamente ou ainda seguir a história de um ponto de vista diferente. Assim como também, há a possibilidade de você deixar o final guardadinho para poder assisti-lo quando quiser e ir atrás de outras quests e explorar o universo antes de partir em uma nova jornada. Mas o que acontece exatamente é óbvio que eu não vou falar para não estragar a experiência de vocês. Como eu acabei de comentar, a sensação que eu tive ao terminar Starfield foi a de exaustão. E o motivo disso é que o jogo, infelizmente, peca bastante no que diz respeito à qualidade de vida do jogador. E o motivo é que parece que o jogo quer, a todo custo, te impedir de avançar nas quests ou ainda te forçar a desviar do seu caminho para repor suprimentos. Já que a escassez de munição e de itens de cura, ou até mesmo de dinheiro no começo do jogo, é uma constante dentro de Starfield. O jogo faz uma coisa que eu detesto em jogos do tipo. Que é a dos vendedores terem itens finitos e que não são reabastecidos. Ou, pelo menos, o jogo não te avisa quando eles são. Se eles forem. Se você chega no armazém geral, por exemplo, ele vai ter dois medpacks, meia dúzia de munições e assim por diante. Acabou? Azar o seu. Você vai ter que ir até o próximo vendedor ver se ele tem mais. Não tem outro vendedor naquela cidade e nem no planeta inteiro? Que pena! Você vai ter que viajar para outro planeta habitado para encontrar outro vendedor que talvez tenha o que você precisa para continuar o jogo. Eu entendo que parte da imersão seja fazer os itens serem finitos. Mas é completamente ridículo ter que ir a outro sistema solar. Ou seja, dar um salto de vários anos-luz para comprar, por exemplo, uma gazua. Porque a missão da quest principal que você estava fazendo exigia que você usasse uma dessas para invadir um computador. E ele não entregava nenhum item desse tipo por perto para você fazer isso. Algo básico que a maioria dos outros jogos faz. Que é te dar as ferramentas necessárias para resolver as questões que ele coloca diante de você. Isso acaba sendo bastante frustrante em missões onde o tiroteio pega e você está com poucos itens. Já que muitas delas acabam não entregando, por exemplo, itens de cura na quantidade que deveriam. Às vezes você fica mais de uma hora sem encontrar um simples num triste medpack. Ou até mesmo, ficam sem dar a munição para as armas que você tem. Aqui, eu acho que Starfield acaba cometendo mais um pecado bem importante. Ele tem tipos de munição demais. Eu não cheguei a contar quantas são, mas passam de 10 tipos de munição tranquilamente. E se o seu inimigo usa uma arma diferente da sua, pode ter certeza que ele não vai te entregar munição para a arma que você tem, mas só para a arma que ele tem. Como há tantos tipos de munição, as chances de você encontrar alguém que use uma arma com o seu tipo de munição é quase nulo na maior parte do tempo. Ainda mais se você usa alguma arma realmente avançada e que cause bastante dano. Chegou ao absurdo de na missão final do jogo eu ter que usar armas dos inimigos que estavam mortos no chão, porque as etapas iniciais dessa missão, cheia de inimigos que são esponjas de balas, drenaram completamente os meus recursos. E toda a preparação que eu tinha feito para enfrentar um inimigo que seria bem mais difícil de vencer com os meus equipamentos do que com os que os inimigos deixaram, acabou indo por água abaixo. E mesmo na hora em que o jogo resolveu colocar uma pilha de itens logo antes da batalha final, ele só me deu munição para armas que eu não estava usando naquele momento, ou que eram bem mais fracas do que as minhas melhores. E não, não é possível fabricar munições nem itens de cura. Para ser sincero, eu não teria conseguido vencer o chefe final do jogo. se eu tivesse que depender dos recursos que eu tinha disponíveis na hora. Então, eu tive duas alternativas diante de mim. Fazer todo o caminho de volta até a minha nave, viajar até sabe-se lá qual planeta mais próximo que tivesse munição, só para me reabastecer com os recursos que eu precisava mesmo, e voltar para enfrentar o chefe final. Perdendo aí 10 a 20 minutos nesse processo, ou avançar e torcer para a luta ser fácil. E a minha sorte é que foi possível derrotar o chefe final num desafio de convencimento, onde eu acabei ganhando ele na lábia e fazendo ele desistir de me enfrentar. Além da missão principal, Starfield conta com uma variedade de missões extras. Que vão desde missões de facções, e eu encontrei quatro até o momento em que eu estou gravando essa análise, e missões soltas, que podem ser para explorar mais sobre o passado de um companheiro ou companheira, ou simplesmente uma missão que não tem grandes ramificações, que é basicamente ir, fazer, coletar a recompensa e partir para a próxima. Mas essas podem durar uma hora ou mais às vezes. Essas missões de facção têm seus altos e baixos. E uma das que eu fiz foi muito melhor e até mesmo mais interessante e bem conduzida do que a quest principal do jogo. Apresentando personagens carismáticos e uma motivação muito mais bem trabalhada do que simplesmente procurar esses pedaços de ferro estranhos aí e vamos ver no que vai dar. Já outras delas conseguiram ser extremamente repetitivas e entediantes. Com basicamente dois tipos de missão repetidos do começo ao fim dessa questline inteira. Me fazendo querer terminá-la o quanto antes só para arriscá-la da minha lista de afazeres. Mas assim como em outros jogos da Bethesda, aqui está a parte mais interessante de Starfield. que é explorar os locais, pegar quests e descobrir mais sobre o mundo e o que acontece em volta do jogo. E que funciona de maneira independente a campanha principal dele. Além das missões, às vezes você encontra alguns tótens espalhados pelas cidades. Esses tótens possuem missões como entregar passageiros ou cargas. E aí a missão é literalmente fazer um fast travel até a localidade desejada e ganhar os créditos por isso. Ou seja, o jogo te paga para ver a tela de carregamento dele basicamente. Ou caçar inimigos, seja em combate espacial, seja em terra. Mas há bem pouca variedade de conteúdo nesse tipo de missão. Aproveitando que tocamos no combate de Starfield, esse é de longe o ponto mais fraco do jogo. Sem meias palavras. Starfield tem um combate medíocre e muitas vezes irritante. O gunplay não é divertido nem prazeroso. É no máximo ok. Os inimigos são repetitivos e a IA do jogo é uma das piores IAs que eu já vi nos últimos anos. A impressão que fica é que até mesmo a IA do criticado Redfall consegue ser um pouquinho melhor que a de Starfield. Os inimigos em muitos casos ficam parados esperando você atirar neles. E só causam dano em você mesmo porque eles quase nunca erram os tiros deles. mesmo estando do outro lado do mapa. Enquanto seus tiros raramente acertam neles obrigando você a tomar um monte de dano até encurtar a distância e aí sim conseguir descarregar um pente neles. Enquanto eles ficam felizes em servir de alvo estático até você fazer isso. Claro que há inimigos que se movimentam. Mas mesmo nesses casos dá pra ver que a IA deles é muito mal feita. Com eles trancando no cenário tentando fazer caminhos ou demorando horrores para reagir quando você surpreende o inimigo pelas costas num tiroteio. No caso do combate contra monstros o jogo também tem um combate bem fraco. Com os inimigos correndo em linha reta até você para tentar te acertar com algum golpe físico. Ou às vezes travando no cenário e esperando pacientemente até você matá-los para seguir em frente. Alguns deles até tem ataques a longa distância. Mas novamente a IA do jogo se mostra totalmente mal feita. E acaba com qualquer tipo de experiência prazerosa em enfrentar estes inimigos. E ainda por cima eles não dão munição quando são mortos. Então meio que são um desperdício de recursos na maior parte do tempo. A alternativa ao combate com armas é o combate com armas brancas. Mas sinceramente falando consegue ser pior do que o combate armado. Já que você também é obrigado a encurtar a distância e causa bem menos dano com uma faca ou machado ou algo do tipo do que com uma metralhadora. Combate, felizmente, não é a única forma de resolver alguns dos conflitos do jogo. E isso é uma coisa bem legal. Há diversos momentos em que você pode conversar com o adversário. Caso ele seja um NPC com nome e sobrenome. E você pode convencê-lo a se entregar ou dar a você o que você quer. E aí você terá que vencer um desafio de convencimento. onde você escolhe as respostas e precisa encher uma barra de convencimento até o seu inimigo fazer o que você deseja que ele faça. Ainda sobre a parte do combate, falemos um pouco agora sobre o combate de naves de Starfield. Essa é de longe a parte mais divertida do jogo. Pilotar uma nave é bem legal. Enfrentar inimigos, sejam eles policiais, piratas ou apenas inimigos comuns no espaço, é bem divertido mesmo. Ainda mais se você investir alguns dos seus pontos de nível nos perks de navegação, escudos e assim por diante. Vale ressaltar, entretanto, que novamente o jogo entra naquele problema que eu comentei da qualidade de vida. Durante o combate aéreo, você tem um item chamado Partes de Nave para se curar, que geralmente é dado por naves inimigas abatidas, mas nem sempre isso acontece. Acontece que em algumas missões, o jogo perde completamente a noção e coloca você contra cinco ou seis naves. E se você deu o azar de estar mal preparado, azar o seu caçando partes de nave pela galáxia para conseguir sobreviver a esse tipo de embate. E mesmo assim, às vezes, tudo tem que dar certo nos mais absolutos detalhes para você conseguir sobreviver. Já que não há manobras evasivas para você fazer, os inimigos pararem de atirar em você. E novamente, a mira deles é teleguiada para nunca errar, enquanto a sua sofre para conectar os tiros de longe. Além de destruir naves no combate, você ainda pode abordá-las para enfrentar a tripulação no bom e velho tiroteio. E além disso, também é possível conversar com as naves usando o sistema de navegação do jogo. Às vezes, é possível resolver o conflito na conversa, e às vezes, você recebe algumas tarefas delas. Como uma entregadora do serviço postal interestelar que me pediu para entregar um sedex para ela, pois a nave dela havia estragado no meio da viagem. Starfield também tem a possibilidade de você explorar e colonizar outros planetas, mas basicamente, o que você faz nessas partes é construir entrepostos nos locais para que você e participantes da sua tripulação façam a mineração de recursos naturais destes locais. Aqui é importante ressaltar que a campanha principal do jogo até dá a possibilidade de você construir um desses assentamentos numa das missões dela. Mas isso é totalmente opcional e se você fizer isso acaba sendo mais uma distração que força você a ficar indo até lá caso algo aconteça do que algo que realmente contribua com o jogo. Então esse sistema é bem subutilizado pela campanha principal de Starfield. Ainda sobre a exploração de planetas, apesar do jogo fazer a propaganda de que possui centenas de planetas para você explorar, durante a quest principal você explora cerca de 15 deles e eles funcionam praticamente da mesma forma como as cidades de Fallout. Ou seja, ou os planetas possuem cidades naquele esquema futurista como Jameson, a cidade principal do jogo, ou eles são temáticos como Neon, a cidade cyberpunk, ou a cidade velho oeste e assim por diante. Nada lá muito inspirado e vários clichês. Caso você prefira, é possível pousar em qualquer parte de muitos dos planetas da galáxia e sair por aí andando, explorando e enfrentando inimigos. Mas novamente, o jogo entra no problema de escassez de itens e o que você vê pelo cenário é uma grande imensidão vazia com pedrinhas para você quebrar e usar nos seus assentamentos para ganhar dinheiro e não fazer muita coisa além disso. Finalmente, ainda há estruturas soltas em alguns planetas, como estações e fábricas abandonadas. Mas novamente, é só mais conteúdo para entrar, pegar alguns itens, matar fora da lei ou monstros e coisas do tipo, mas nada que realmente agregue ao jogo. Estão ali apenas para dizer que Starfield tem coisa para caramba para fazer, apesar de muitas delas serem bem repetitivas. Durante o tempo que eu joguei Starfield, eu passei a maior parte do tempo dele jogando no Xbox Series X. Aqui o desempenho do jogo foi satisfatório na maior parte do tempo. Há sim slowdowns em alguns momentos, principalmente quando a sua nave está decolando ou aterrissando, ou seja, momentos não interativos. E também de vez em quando em momentos em que você está andando pela cidade. Mas durante os combates o jogo entregou um desempenho sólido e estável. Um ponto a se ressaltar em Starfield é que ele parece que a engine usada para o jogo simplesmente chegou no limite do que a Bethesda consegue fazer com ela. Há claros sinais que a tecnologia usada é ultrapassada, já que há coisas inexplicáveis que acontecem de maneira muito mais frequente do que deveriam e que foram soluções criativas que os desenvolvedores adotaram para fazer o jogo rodar nesse motor que já é bem conhecido por eles. Um exemplo disso é nas cidades do jogo. Não é uma nem duas vezes que você está andando pelo espaço aberto da cidade e precisa entrar em alguma loja. Digamos que há três lojas em sequência uma do lado da outra. em uma delas provavelmente você vai ter que entrar pela porta e passar por uma tela de carregamento para chegar no vendedor e aí ter que passar por outra para voltar para a cidade. Parece até que a memória disponível acaba nesses momentos e que os desenvolvedores precisaram tomar esse tipo de decisão para colocar mais coisas no cenário. Só que os carregamentos são constantes dentro do jogo e não há uma cidade que seja contínua. elas são divididas em diversas partes. Outro exemplo disso é na viagem interplanetária. Tem momentos em que você consegue sair do local que você está no planeta direto para outro. Mas caso isso não seja possível você tem que ir andando até a sua nave carregar para ir até o cockpit traçar a rota abrir o menu dar o salto gravitacional e passar por mais uma tela de carregamento chegar na órbita do planeta abrir o mapa novamente escolher onde você vai pousar e ter mais uma tela de carregamento até finalmente estar dentro do planeta. E isso se você não tem que dar uns dois ou três saltos gravitacionais para chegar num planeta numa galáxia distante. Caso isso aconteça você tem que repetir o passo de abrir o mapa e dar o salto múltiplas vezes até chegar ao local que você quer fazendo a sua viagem ser cada vez mais longa e pontuada de telas de carregamento. Outro ponto que precisa ser comentado em Starfield é que o jogo sim tem bugs. São bugs que quebram o jogo? Na maior parte do tempo não. Mas houve vezes em que sim o meu personagem travou no cenário e eu tive que reiniciar o jogo para poder continuar pois não tinha como eu destravar de lá. Além disso há diversos bugs de acabamento dentro do jogo como por exemplo personagens caminhando e passando no meio de conversas de você e outros NPCs. Personagens participando de conversas estando em outro andar ou até do outro lado da parede porque eles pararam de caminhar quando você iniciou a conversa. Personagens errando o caminho na hora de te seguir e ficando presos ou saltando por aí para encurtar distâncias. Naves decolando e jogando fogo em seus NPCs que resolveram passar pelo cenário bem na hora que ela estava decolando e assim por diante. E notar esse tipo de problema não é tão difícil assim. Basta você ficar parado em qualquer cidade do jogo e começar a observar as rotas feitas pelos NPCs que caminham pela cidade. Vai ter gente se atropelando e trancando no cenário a todo momento. Problemas esses que a gente vê em jogos da Bethesda desde Fallout 3 até hoje. Para completar Starfield ainda começou a parar de carregar partes do cenário e dos modelos dos personagens a partir de certo ponto da campanha. Resultando não só naquele bug que marcou Assassin's Creed Unity onde o rosto do personagem desaparece mas outros tipos de bizarrice também. Esse bug aconteceu comigo mais ou menos com 15 horas de jogo com ele ligado direto sendo apenas suspenso no Xbox Series X. A impressão que eu fiquei foi que o jogo ficou sem memória para carregar as texturas dos rostos e partes dos corpos dos personagens do cenário. Inicialmente isso aconteceu apenas com os cabelos de alguns personagens que até então tinham cabelos algo que realmente me pegou de surpresa já que todo personagem calvo que aparecia a partir de então me deixava me perguntando se ele realmente era calvo ou o jogo havia dado problema novamente. Só que nesses casos do cabelo recarregando a área alguns desses personagens sem cabelo faziam um rápido tratamento capilar e recuperavam suas madeixas ou usavam uma peruca. Isso obviamente não é algo que compromete o gameplay só é bem engraçado quando acontece. Bom depois de mais algumas horas depois disso o jogo simplesmente começou a se desintegrar na minha frente e aí partes do cenário não carregavam como o chão e o jogo simplesmente desistiu de carregar os rostos tanto do meu personagem quanto dos NPCs que eu abordava resultando num show de horrores como a gente tá vendo aí no vídeo. Depois disso o jogo acabou crachando pra mim e ao iniciá-lo novamente esse bug não aconteceu outra vez até o final do jogo. Então imagino que seja mesmo um caso extremo dele não sabendo reciclar muito bem a memória algo que a Bethesda provavelmente vai corrigir no futuro mas vale a pena ser ressaltado. até porque ficou parecendo até que o arrebatamento aconteceu dentro do jogo ainda mais porque por mais engraçado que seja ver o rosto de um boneco não carregando não é legal tentar descobrir onde o cenário começa e termina quando partes do chão ficam transparentes após esse acontecimento e o jogo sendo recarregado ele voltou a funcionar mais ou menos como antes ou seja com a IA ruim mapas de deslocamento mal feitos e tudo mais mas sem rosto ou partes do cenário desaparecendo além dessa vez o jogo acabou travando pra mim mais umas duas ou três no Xbox Series X e outra vez no Series S mas esses travamentos fatais não parecem ser tão frequentes assim graficamente Starfield é um jogo ok pra ser sincero eu não gostei muito dos gráficos do jogo os modelos não são tão bonitos assim e as paisagens ainda que diversas não fogem muito do que a gente vê nos jogos que a Bethesda Game Studios faz o jogo também não conta com cutscenes especiais nem mesmo quando você adquire poderes apenas algumas animações psicodélicas envolvendo os artefatos nesse departamento eu esperava bem mais sinceramente no PC no tempo em que eu testei o jogo deu pra notar que Starfield é um jogo que vai exigir ou que você deixe com ele no médio pra mínimo caso você queira jogá-lo a 60 quadros por segundo ou você vai ter que se acostumar com o jogo rodando abaixo desse valor nas configurações mais altas caso você não esteja um PC de ponto no meu computador que é um Ryzen 7 5800X GeForce 2080 Super e 32GB de RAM DDR4 o jogo rodou a 50 fps nas cidades e a 75 fps em ambientes fechados na resolução 2,5k com FSR 2 ligado e o preset no alto caso eu baixasse o preset pro médio tudo ficava acima dos 60 fps um ponto a ressaltar aqui é que o jogo não tem trava de framerate na versão de PC ou seja é impossível forçar o jogo a 30 ou 60 fps ou qualquer outra configuração de fps que o seu monitor tenha caso você assim deseje a menos que você use um aplicativo de terceiros pra isso e só a título de curiosidade as configurações média mais ou menos se equivalem no PC ao Xbox Series X e as configurações no alto são mais bonitas do que ele no Steam Deck no Windows com tudo no low e o FSR 2 ligado o jogo funcionou a 35 fps em áreas fechadas e mais ou menos 30 em áreas abertas como eu só testei a versão de Windows por causa do Xbox Play Anywhere pode ser que a versão de Steam OS funcione melhor mas de qualquer forma pouca gente vai comprar Starfield para jogá-lo exclusivamente dessa forma então isso acaba sendo só mais uma curiosidade mesmo já no Series S Starfield roda a contento obviamente o jogo não está tão bonito quanto no Series X e pra ser sincero eu achei ele um pouco embaçado mas o que mais me incomodou mesmo foram os efeitos de iluminação do jogo nessa versão que ficaram muito estranhos e aí no vídeo vocês podem conferir um pouco mais sobre essa parte felizmente o jogo mantém os 30 fps na maior parte do tempo ainda sobre a versão do Series S de longe o que mais me incomoda no jogo foram os efeitos de luz no console a luz parece ser completamente artificial na maior parte do tempo e há momentos até em que ela está completamente errada como é possível eu conferir aí no vídeo ainda vale ressaltar um ponto em que eu esperava mais de Starfield que é a apresentação visual do jogo ele não tem nenhuma cutscene ok eu entendo que esse é o jeito da Bethesda trabalhar nos jogos dela desde 2007 a 2008 mas sinceramente tem momentos da história que seriam muito enriquecidos por uma animação um exemplo disso é quando você ganha poderes eu não vou dar spoilers do que acontece exatamente mas se o jogo não tivesse avisado que eu tinha que acessar um menu para escolher o que eu poderia fazer eu teria continuado mais umas duas ou três horas até me dar conta dessa novidade é bizarro pensar que um jogo que ficou oito anos em desenvolvimento não tem nenhuma cutscene e aposta todas as fichas dele nessas conversas em câmera fixa com um boneco meio robótico falando contigo e que acha que isso é o suficiente para completar a trilha sonora de Starfield é boa e a dublagem também é boa mas eu encontrei alguns bugs na mixagem de áudio principalmente no começo do jogo às vezes o som de personagens conversando em plano de fundo ficam mais altos do que seus companheiros que estão conversando com você ou seja mais um problema de acabamento no jogo que pode muito bem ser corrigido futuramente mas e aí dito tudo isso Starfield vale a pena? Starfield é um jogo com a assinatura da Bethesda ou seja se você gostou de Skyrim e de Fallout ele é um jogo para você provavelmente mas saiba que ele é praticamente o mais do mesmo que a companhia está fazendo desde 2008 sem nenhuma grande novidade ou inovação mesmo já tendo passado duas gerações de console desde esse primeiro lançamento isso é ruim? depende para quem você perguntar eu sinceramente esperava mais de um jogo do que um Fallout no espaço que nem parece um jogo de nova geração esperava um sistema de combate bem melhor que o apresentado uma IA bem mais trabalhada e menos problemas de acabamento além de uma main quest que fosse realmente interessante e não tão mal trabalhada mas apesar dele parecer datado o charme do jogo está no mundo em volta dessa main quest exatamente como tudo que a Bethesda fez até hoje seja como for eu acredito que mesmo com esses problemas esse é exatamente o tipo de jogo que o Xbox estava precisando uma experiência com muito conteúdo e ambição para chamar de seu bom galera eu fico por aqui depois dessa imensa análise de Starfield batemos a meia hora de análise aí e a minha nota para o jogo é 7 tá legal? não se esqueçam de curtir o vídeo se inscrever no canal deixar seus comentários e boas viagens espaciais em Starfield para quem está me acompanhando até aqui tá legal? um abraço tchau